Como se fala urso em inglês? Como se fala cerveja em inglês? Como se fala barba em inglês? Como se fala pássaro em inglês? Como se fala sopa em inglês? Como se fala sabão em inglês? Como se fala deserto em inglês? Agora um desafio. Como se fala sobremesa em inglês? Deixe nos comentários a sua resposta.